Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês como você pode montar topo de bolo usando apenas o seu celular. Mas não é qualquer topo de bolo, não. Eu vim ensinar você a montar topo de bolo de qualidade, porque a gente preza por qualidade. Então, se você tá achando que é aquele topo de bolo pronto que você vai colocar dentro do aplicativo e vai fazer isso e aquilo, não. Eu vim ensinar você a como você montar o seu próprio topo de bolo. Você montar o seu topo de bolo personalizado, com imagens com qualidade boa. Você a escrever o nome da cor que a tua cliente pedir, você fazer do jeito que você quiser. Ensinei vocês também a como pesquisar as imagens, o nome das imagens, tudo bonitinho e o melhor. Ensinei vocês também a como vocês medir o tamanho do topo de bolo de vocês. Porque fica horrível um bolo de um quilo com aquela placa enorme. Então, eu vou ensinar vocês a fazer tudo isso nesse vídeo. Só te falo uma coisa, não pula o vídeo, porque às vezes se você pular o vídeo você vai perder algum detalhezinho que é super importante. Então, se você tá procurando uma renda, quer ganhar dinheiro, já faz parceria com as boleiras aí, já começa a vender na tua cidade. Eu ganho muito dinheiro com topo de bolo, quero que você também ganhe. Então, bora lá. Se você gostar do vídeo, não se esquece, deixa o seu like, que assim eu sei que vocês gostam. E trago outros vídeos assim pra vocês. Se inscreve no canal, que você vai receber muitos mais vídeos como esse. Um beijo e se ficar qualquer dúvida, deixa aqui pra mim. Bom, pra começar a fazer esse topo de bolo, o aplicativo que a gente vai usar é esse aqui, ó, o Pixel Lab. Então, mas antes de entrar aqui, eu quero ensinar vocês a salvarem a imagem no Google, tá? Então, já deixei salvo aqui. Então, vamos supor que você vai fazer um topo aí da mini vermelha, tá? Aí você vai colocar mini vermelha PNG, tá bom? E aí você vai colocar mini PNG, e aí você vai clicar nela. E tem umas que tá com fundo branco, mas não é PNG, tá bom? Outras é PNG. Então, você vai procurar, olha a qualidade dessa como tá boa. Deixa eu ver essa daqui, ó. Ó, essa daqui, ó, ela está em PNG. Então, a gente vai fazer o download da imagem. Então, você vai, você viu, né? Eu cliquei, vocês viram? Eu cliquei na tela, ó, é simples, ó. Ó, escolheu a imagem, segura na tela, fazer download da imagem. E clica em autorizar, fazer download da imagem. Aqui, a sua imagem, ela veio pra galeria. Deixa eu mostrar pra vocês pra onde ela veio. Ó, elas vieram para cá, ó. Tá vendo? Então, aqui, ó, esse daqui, ele chama banner ou ribbon. Então, quando você for procurar por esse daqui lá no Google, pode ser banner PNG ou ribbon PNG. Eu coloquei ribbon vermelho PNG. Vou voltar lá pra vocês verem, ó. A gente vai colocar aqui, ó, banner. Vermelho PNG. Vou mostrar pra vocês qual que eu salvei. Então, tudo vocês vão procurar aí na internet, dependente do topo que você vai fazer. Ó, eu cliquei aqui nele. Ó, vocês viram que ele tá quadriculadinho, significa que tá em PNG. Eu salvei. Então, agora a gente vai pra dentro do programa pra poder editar. Aqui vocês vão abrir o aplicativo e ele vai tá desse jeito. Clica nesse New Text aqui, clica na lixeira e deleta. Vem aqui, escolhe essa parte branca, que é a cor da folha que você vai ter imprimido. Clica em OK. Vem nesses dois quadradinhos aqui e clica no terceira opção, tamanho da imagem, que é o tamanho da A4 que vocês vão imprimir. Que geralmente imprime em gráfica, impressora comum. Então, é 2480 por 3508. Clica em OK e aqui a gente vai começar a fazer o topo. Já ensinei vocês a salvarem, agora a gente vai montar o topo. Aqui eu vou clicar no mais, vou pegar da galeria. E vou escolher todas as minhas imagens, ó. Cliquei aqui, clico em OK. Venho, deixo a minha imagem aqui, clico de novo. Vou na galeria de novo e assim eu vou pegando todas as minhas imagens que eu vou usar. Tá vendo que essa tá quadriculada? Ela está em PNG transparente. Essa daqui não tá. Depois eu vou mostrar pra vocês, pra vocês entenderem a diferença. Então, aqui vocês vão colocar. Aí, a gente vai pegando tudo da galeria. Todas as imagens, clico no OK e vou deixando ela bem pequenininha aqui na galeria. E vou colocando todas as imagens aqui da galeria aqui dentro, tá bom? Ó, meu banner aqui. Vou colocando aqui, vou na galeria de novo. Pego esse que eu não peguei, não tinha pegado ainda. E eu vou ensinar pra vocês a medirem também, porque também o topo ele tem tamanho, tá gente? Não é qualquer tamanho que a gente coloca que fica legal. Então, aqui ó, já tô com todos os meus elementos aqui do meu topo, tá? Aí, caso vocês queiram tirar algum também, vocês podem tirar. Então, aí, é de vocês, tá bom? Vocês decidem o que vocês vão fazer. Eu só tô espalhando aqui pra vocês verem. E agora, a gente vai começar a montagem desse topo. Esse topo aqui, ó, eu quero colocar essa orelhinha aqui em cima. Só que eu não quero que ela apareça, ó. Deixa eu diminuir ela um pouquinho. Então, eu vou clicar aqui, ó, no meu banner. E eu posso clicar no meu banner e trazer ele pra frente. Aqui nesse, tipo um losango, sei lá o que que é isso aqui. Vou clicar aqui em trazer pra frente, que aí meu banner vem pra frente. Vocês estão vendo que o banner, ele tá faltando uma parte aqui. Então, vamos colocar um contorno nesse banner. Aí, eu vou colocar contorno, vou habilitar. E aí, eu coloco preto no meu contorno. E aí, eu posso ir aumentando, ó. Tá vendo? Já ficou um tanto legal. Dá pra ver onde vai cortar. Então, ficou bem legal. Aqui eu posso dar uma... Uma pequena girada nele, caso eu queira ou não, tá bom? Porque a minha orelhinha, ela é meia torta. Então, posso deixar aqui assim, que fica bem legal. Caso vocês queiram colocar o número 2 junto, traz ele pra frente, coloca aqui. E aqui vocês vão ter que... Vocês podem colocar outro contorno ou não, mas eu vou deixar esse número aqui separado, tá bom? Vou deixar esse número aqui separado. Vocês estão vendo que o 2 já tá com contorno. Então, vamos... Então, aqui eu vou mostrar pra vocês a diferença de uma imagem PNG com uma imagem não PNG, ó. Essa imagem, ela está em PNG. Vocês podem ver que ela... Ela, se eu colocar ela em cima de outra, ó, ela não tampa a outra. E essa não está. Quando você vai imprimir em papel, assim, normal, branco, não vai colocar ela nem fazer montagem, tá? Tudo bem, você pode usar. Mas quando você for usar, não vai dar certo. Aqui, você não consegue fazer contorno nela. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica se a gente fizesse um contorno nela. Ela iria ficar um contorno quadrado, ó. Vou colocar a cor pra vocês verem, ó. O contrário desta, dessa e dessa daqui, que se você colocar um contorno, ó. Vou colocar vermelho pra vocês verem, ó. Dá super certo, fica super legal. Olha que bonitinho se eu quisesse colocar um contorno. Então, vamos supor que... Eu não vou usar essa daqui. Então, vou deletar essa daqui. Só coloquei aqui pra vocês verem. Então, vamos supor que eu vou colocar todos os meus contornos vermelhinhos, tá bom? Ou preto. Vamos trocar aqui por preto. É... Vou trocar a cor aqui por preto, ó. E aqui, vocês aumentam e diminuem o contorno. Olha que legal. Vou colocar um pretinho. Essa daqui já tá. Então, vou colocar só nessa. Habilito o contorno. Escolho a cor do contorno. E coloco um maizinho. Olha que legal. Gente, aqui também tem essa opção, ó. A cor do contorno, você consegue aumentar. Você vem no contra-guta. E aí, você vem aqui nessa imagem. E aí, você pode pegar. Vamos supor que você quer aquele amarelo. Ó, você clica em ok. Aqui, ok de novo. E olha lá, ficou amarelinho. E aqui, eu também poderia fazer a mesma coisa. Olha que legal. Mas aqui, eu vou colocar o contorno pretinho mesmo, tá? Era só pra mostrar pra vocês que vocês conseguem usar o contra-guta e pegar a cor. Então, aqui já tá pronta. As nossas minis. Já tá pronto o nosso número. Aqui, a gente vai escolher. Vai escrever o nome, né? Da criança. Enfim. Vocês podem girar esse... Essa orelhinha também. É que essa orelhinha, ela é meio torta. Tá? Então, não adianta ficar girando tanto. Ela é... A orelhinha, ela é meio tortinha mesmo. Mas aqui, a gente vai colocar texto, tá bom? Então, vocês vão nesse asinho. Clica em texto. Aqui, novo texto. Clica duas vezes em cima de novo texto. E escreve o nome da criança. Vamos supor que é... É... Opa, cliquei em cima do meu negócio aqui. Vamos supor que é... Gabriela. Tá bom? Aí, eu vou clicar em ok. Vai abrir o meu nome aqui, Gabriela. Aí, eu vou vir aqui. Vou abrir o nome. Vou diminuir aqui e ver. Venho aqui. Escolho a cor. Ó, cor. Posso escolher preto. Tá preto, tá, gente? Deixa eu tirar pra vocês verem aqui. Quando tá clicado, fica mais claro. E aí, eu vou vir aqui. E vou escolher a fonte. Que é a letra, né? O formato da letra que eu quero. Vou escolher esse daqui. Que é bem parecido com o da Minnie e do Mickey. Mas é... Vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. E a gente também pode colocar contorno nessa cor aqui, ó. Vamos colocar o amarelinho. Que fica bem legal, ó. Vocês podem aumentar, diminuir. Olha que legal. Vamos colocar assim. Ok. E aí, a gente vem aqui. Vocês percebem que se a gente colocar reto, não vai ficar tão legal, né? Então, aqui tem uma coisa que é maravilhosa. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é esse curva aqui, ó. Vocês veem aqui, aumenta, gente. Olha que interessante isso. Vocês aumenta. Ó, e diminui. Aumenta. Olha que legal. Não precisa colocar tão curvada. Porque o nome nem é tão curvado assim, né, gente? Então, aqui a gente pode... Colocar aqui... Colocar aqui... O nome, tá? Deixa eu... Antes de vocês curvarem, vocês só olhem um pouquinho. Deixa eu colocar no zero. Se o tamanho tá certo. Porque depois vocês não conseguem mexer em tamanho. Então, vou ver aqui. Aqui tá certo. A gente vai lá em curvar de novo, ó. Aí, aqui vai ficar perfeito. Vai ficar dentro do banner. Vai ficar super legal. E tá prontinho o nosso nome, gente. Olha isso. Olha que legal. Já tá pronto o nome. Agora, tá prontinho o nosso topo. A gente já poderia arrumar aqui pra poder mandar pra imprimir. Mas eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa antes, que é super legal. Que é vocês medirem o tamanho. Então, pra medir, eu vou deixar uma régua aí pra vocês baixarem. Aí, vocês vêm da galeria de novo. E vocês vão em download. Porque depois que vocês baixarem essa régua, ela vai tá no download. Clica na régua. Clica no positivo. E aqui, vocês não clicam na régua ainda. Vocês vêm aqui, ó. Coloquem aqui, nessa opção. E coloca tamanho relativo. Não mexe no de cima. Mexe só no de baixo. E cliquem em ok. Porque a régua vai ficar o tamanho da sua folha sulfite. E aí, aqui, vocês podem vir medindo que tamanho que tá o... A imagem de vocês. Gente, eu costumo fazer sempre de oito. Eu acho que mais do que oito fica muito grande pra qualquer tipo de coisa. Tá? Então, eu gosto de... Opa, eu mexi no dois aqui. Eu gosto de colocar sempre oito centímetros. Então, dependendo do bolo, é até menor. Se for bolo de um quilo. Ó, olha o tamanho que tá essa mini aqui, ó. Pra vocês verem aqui. Quando vocês forem girarem a régua... Girar a régua, ó. Vocês... É só vir aqui. Vocês viram que eu mexi na régua, né, gente? Mas ela ficou do mesmo tamanho, tá? Não alterou o tamanho dela. Aqui, quando vocês forem medir, ó. Esse banner, eu costumo deixar de dezoito centímetros. Ó, aqui tá dezessete. Se for por um bolo de um quilo. Dois, tá ótimo. Se for por um bolo de três quilos. Vocês podem colocar dezoito. No máximo dezenove. Se ficar muito grande. Isso daqui fica muito feio, tá? Então, aqui vocês vão colocar... Essa régua ajuda muito vocês a medirem, a saber o tamanho que fica. Eu gosto de usar sempre oito centímetros mais do que isso. Acho que fica exagerado. Vou excluir a régua aqui. Só pra gente acabar de fazer o nosso topo, tá? E aí, aqui, ó. Você escolheu o tamanho que você quer aqui. Você diminui, você aumenta. Dá pra você colocar muito mais coisas aqui. Aqui eu tô apenas mostrando pra vocês um... Um exemplo, tá? Mas dá pra vocês colocarem muito mais imagens aqui. Até duplicar, ó. Copiar a imagem. Gente, eu não sei onde vira aqui. Mas deve ter um lugar aqui de girar. Deixa eu ver. Deve ter algum lugar aqui que vira a imagem... Pra... A rotação. Será que é isso? É o ângulo. Mas não é o ângulo que eu queria. Eu queria o lado mesmo. Eu não sei onde é aqui que gira. Mas deve ter um lado pra gente poder girar, né? As imagens... Não sei, gente. Onde é mesmo. Posição. Não sei se é isso daqui. Acho que não. Acho que não é isso daqui, não. Eu não sei mesmo onde gira aqui. Mas gira pra um lado, gira pro outro. E daí, depois da... Deixa eu ver aqui. Não é também, gente. Será que é esse? Ah, é esse. Eu achei. É aqui, ó. Em... É... Rotação... Em rotação 3D. Ó, você gira. Ó, então aqui, ó. Vamos supor que você queira colocar igual. Vocês viram, gente? Eu achei junto com vocês no aplicativo. Ó, então, vamos... Vou mostrar aqui de novo. Ó, rotação 3D. Ó, viro a mini. Então, vamos supor que eu queira duas mini. Vou pegar aqui. Vou copiar ela. Vou colocar ela aqui. Vou vir aqui em rotação. Rotação 3D. Vou girar. Não, não é pra baixo. Pro lado. E pronto, ó. Dupliquei minha mini. Vocês podem fazer várias, várias minis aí. E, ó. Aqui, aqui tá pronto o topo. Aí, vocês prestem atenção na hora de vocês salvarem aqui. Aí, vocês prestem atenção pra vocês não saírem fora da folha. Tipo assim, tá? Sempre em cima da folha. Aí, depois que vocês viram, mediram, tá tudo certo. Ficou tudo legal. Aí, aqui, a gente vai pegar e vai salvar. Então, pra salvar, vocês vão vir nesse cartãozinho aqui. Salvar como imagem. Tá bom? Então, aqui, personalizado, 2480 por 3508. A gente vai salvar na galeria. Ele vai salvar lá na galeria. E aí, é só você poder imprimir em qualquer gráfica ou na sua própria impressora. Eu vou lá mostrar pra vocês como ficou a imagem. Tá? Aqui, ó. Ela tá salva. Aqui. Não, aqui é um print, gente. Cadê? Deixa eu ver onde eu salvei. Aqui. Ela tá salva. Aqui, a imagem, ó. Perfeita. Com... Ela saiu até o meu negocinho aqui. Com tudo no lugarzinho. Olha que lindo. Muito facinho de fazer. E o melhor, gente. Vocês com um topo com qualidade. Não vai fazer qualquer coisa, não vai entregar qualquer coisa. Vai ser um topo de qualidade. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Me deixa aqui. Qualquer dúvida que você tiver. Um beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.